Olha só o dia de calor nessa Páscoa, céu limpo, temperatura subindo, último dia de março terminando com temperatura acima do normal, como foi este mês de março. Olá a todos, muito boa tarde, quem fala é Marcos Boldrini do canal do Observador do Tempo, dia 31 de março de 2024 em Porto Alegre, domingo de Páscoa, agora meio dia e meio, temperatura no bairro Chacra das Pedras de 30 graus e 6 décimos, umidade em 57%. E o máximo que temos aqui são algumas duvidas do tipo cirros, que é o que aparece aqui em cima. Estou agora no bairro Três Figueiras, estava ali na Nilo Peçanha, é o mesmo bairro, né? Vou fazer um volto um pouco maior antes de voltar para a minha residência. E dar para vocês os dados do tempo de hoje, a perspectiva para os próximos dias, a tendência do que aparece na internet. Lembrando que eu não faço previsão do tempo, eu sou geógrafo de formação. Estou aqui do lado do Colégio Anchieta, rua Tomás Gonzaga. Ganhando aqui um pouco de altitude, só mudar aqui o foco. Não, vamos seguindo aí. Então, temperatura agora de 30 graus e 6 décimos. Dá para vocês aqui as temperaturas de agora, olha só. Ao meio-dia fazia 30,1 no Jardim Botânico. E quando isso vocês ficam com essa paisagem maravilhosa aqui da rua, cheia de árvores. Toda ela. Até lá, Carlos Gomes. 30,1 graus no Jardim Botânico. Ao meio-dia também fazia 29,4 no Belém Novo. Aeroporto 30 graus com vento de oeste a 13 por hora. Um vento quente, o vento vem no interior. E sensação de calor de 33 graus. Vila Iberenga, 31,0. Auxiliadora, 29,9. Genópolis, 29,3. Está tudo muito parecido. Certo. Cavalheta também, 29,3 igual a Genópolis. Guarujá, 30,3. Vila Conceição, 29,6 na Orla do Guaíba. E Lami, 30 graus e 4 décimos. Ficando aqui na Avenida Carlos Gomes. Terceira Perimetral. Céu azul, dá para ver direitinho como é que está o céu. Céu muito bonito. Ah, lá tem nuvens do tipo cubos. Lá tem uns altos cubos lá na frente. Efeito da atmosfera aquecida. Mas hoje não deve chover. Amanhã o dia vai ser também quente, como hoje. Máxima de 31, 32. E a temperatura deve cair na terça-feira. Está dando chuva, tempo dublado. Eu não vi como é que está na previsão, os modelos de previsão. Mas dá uma máxima de 23, 24 graus. Eu acredito que isso seja uma frente fria passando pelo oceano. Porque o vento vai entrar de sul, sudeste. Então vai ficar um vento úmido, temperatura bem amena. Isso no segundo dia do mês de abril, dia 2. Que é uma terça-feira. Isso deve ser uma frente fria no oceano, acredito eu. Mas estou deduzindo apenas. Tanto é que depois, logo depois o tempo abre. E a máxima de avó é para os 28. Na quarta-feira. Então quer dizer, vai ser um dia ameno apenas. Enquanto aqui no bairro Boa Vista. Depois de retornar para o meu destino. Então teremos aí um dia de alívio. E depois calor até quinta ou sexta-feira da próxima semana. Quando deve depois entrar uma frente fria. A tendência é que a partir do outro final de semana. Dia 6 eu acho. Dia 5 ou 6 deve cair um pouco a temperatura. E ficar mais outono ao mesmo. O tempo mais de outono. Março fechando com temperatura 1,5 grau. Acima do normal, gente. É bastante coisa. Considerando a temperatura média entre 1981 e 2010. Que é de 23,5 graus. Olha os plátanos. Que maravilha. Já ficando um pouquinho amarelos. Claro, fez alguns dias mais a menos. De manhã principalmente. Mas aqui o fator mesmo é a luminosidade. O sol está mais baixo. As plantas sentem a diferença de radiação. E ficam com as flores um pouco mais amareladas. Tem uns pinheiros que eu não conhecia a espécie. Tem tibuanas. Tem uma parte com umas figueiras bem grandes também. Mas aqui é a Praça Japão. Onde eu estou passando agora. Ou a Praça Japão. É esse mesmo o nome. Eu não sabia o nome de cabeça. Entrando aqui na 14 de julho. Nome em homenagem à Revolução Francesa. O vento quente vem de oeste. Deixando a temperatura mais alta. A 13 por hora no aeroporto. Na auxiliadora ventava a 3 por hora. Na rajada de 13. Perto de oeste e noroeste. Vamos continuar aqui na mesma rua. Se eu conseguir andar. Depois eu vou dar para vocês as mínimas do dia. Certo? Só um minuto. Aqui são pés de flamboyant. Bem, bem grandinhos. Nossa, a rua é muito, muito incrível. Opa. 14 de julho. Esquina com a Tomás Gonzaga. Foi a rua que eu subi lá. Lá no início dela, no fim dela. Agora eu não sei. Só que ela vem até aqui. Repare como o céu está bem azul, né? Está bem bonito o tempo. O verão que parece que resolveu voltar ontem. Só um minuto. Ontem a máxima, o Chacra das Pedras, foi 30,6. Eu estava em Caxias do Sul ontem. No encontro de família. Família Iope. Que é a parte da minha mãe. Sobrenome alemão, mas de origem italiana. E o que eu ia falar mesmo? Ah, e lá estava calor também. Lá da ontem da tarde estava 28 graus. Eu estava na região chamada Terceira Légua. Mano Mário é um pouco mais baixo. Que ali tem vários. A Terceira Légua tem vários. É bem na bora da Serra Gaúcha. E tem vários desníveis. Então tem uns vários bem profundos. As encostas. E ali na região onde está a gruta Nossa Senhora de Lourdes. Fazia a altitude ali do início da escadaria para a gruta. É de 534 metros de acordo com o meu aplicativo. Que é o aplicativo chamado Busson. Apenas esse é o nome. Busson. E ali estava 28 graus. Estava quente. De tarde isso. No meio da mata 26. Eu vou deixar o vídeo aqui anterior. De ontem, né? Desci a escadaria toda. Fui até a gruta. Passei no meio do mato. Em Caxias do Sul está a máxima no Aeroclube. Foi 24,9. Na hora que eu gravei estava 24,5. 24,4. 24,5. Quer dizer que a temperatura lá estava 4 graus mais alta que Caxias do Sul. E só 2 graus mais baixa que aqui. Porque ali era um vale. E o sol estava pegando bem de frente. Na área que eu estava mesmo sendo floresta ali. Avenida Nilo Peçanha. Mínimas de hoje. Jardim Botânico. 20 graus e 2 décimos. Ah, o Chacra das Pedras mínima de 21,1. Jardim Botânico, 20,2. Aeroporto, 20,7. Vila Iperanga, 21,5. Ficou tudo muito homogêneo também. Alciadora, 21,8. Higienópolis, 21,3. O centro da cidade, como sempre, mais quente. 22 graus e 3 décimos de mínima. Cavalhada, 21,1. Tudo muito homogêneo, né? Guarujá, 20,4. Vila Conceição, 21,7. E os únicos locais que baixaram dos 20 graus foram o Belém Novo com 18,8. E nosso polo de ar frio, o Lamy, lá no extremo sul da cidade, com 17 graus e 3 décimos de mínima. Toda a cidade entre 20 e 21, 22 no centro, e 18 e 17 no extremo sul da cidade. E agora, eu te dar as temperaturas de antes, toda a cidade agora entre 29 e 30 graus. Então, se você gostou desse vídeo, aqui é o Maracão 31. Se inscreva no canal do Observador Tempo, tem que ter que passar. Fiquem com o nosso bom Deus, fixem uma doação no canal, aqui na descrição desse vídeo. Um abraço a todos. Cristo ressuscitou. Feliz Páscoa. E nos vemos na próxima. Tchau.